Música Oi gente, eu sou a Carla Matias do canal Pintando para Sempre e hoje eu trouxe aqui o livro mais novo da Epol eu sei que tem muitas resenhas aqui no Youtube mostrando ele mas eu queria mostrar do meu jeito porque todo mundo sabe que eu sou fã dessa ilustradora e que eu tenho os dois primeiros livros dela inclusive tem aqui no canal um vídeo onde eu mostro todas as aquarelas que eu fiz no Forest Girl edição prêmio então ó, chegou hoje pra mim e eu vou desembrulhando aqui como sempre a Juliana Artioli é uma querida né, vocês podem encontrar o livro com arroba livros importados da Ju tá, vem com esse carinho ela sempre manda uma canetinha, essa fita é tudo que faz uma diferença o livro é assim, gente ele tem essa capa fina por fora que envolve tá, já vem cheio de charme ó aqui tem uma aquarela maravilhosa aqui tem os livros dela que eu tenho esse daqui esse aqui é o Edição Prêmio esses daqui eu não tenho porque eu acho que é diário alguma coisa do tipo então eu não tenho eles, tá e o livro eu achei perfeito essa capa vermelha com, eu não sei como é que se chama esse trabalho você sabe, Julia? não em prata essas linhas eu achei assim de uma chiqueza de uma qualidade assim realmente muito bacana segue a linha dos outros livros dela, tá tudo em coreano dessa vez ela se preocupou com o público dela e colocou algumas coisas em inglês aqui falando de como ela desenha o que ela imagina quando ela vai desenhar é bem legal tá e aí tem o o índice, né das ilustrações então sempre tem em coreano e em inglês e aí vocês podem ver a beleza das ilustrações que não deixa atrás nenhum dos livros que ela fez eu achei esse belíssimo essas meninas super românticas segue a mesma linha de raciocínio cada ilustração mais linda que a outra tem umas que se assemelham esse campo de girassóis me encantou profundamente tem umas que se assemelham aos outros livros mas todos com diferenças assim notórias tá o papel tá vou responder a dúvida que um monte de gente já me perguntou o papel é mais liso sim mas nós vamos fazer o teste pra aquarelar agora já já pra vocês verem tá olha que linda essa ilustração aqui ó eu tô passando rapidamente tá pra vocês verem todas as páginas é dividido por partes aqui a segunda parte olha que coisa mais bela essa menina na porta essa menina no quarto segue as mesmas características que é os bichinhos com a menininha né eu sempre apelidei de Júlia que é a minha filha que se parece olha aqui na floresta que coisa linda pra aquarelar eu vou aquarelar uma folhinha dessa página aqui que eu achei fantástica essa ilustração mas vou passando as páginas pra vocês verem olha que lindo o traço dessa ilustradora é fantástico essa daqui eu não me atrevo a começar aqui com vocês porque eu achei ela perfeita essas cores meu Deus eu tô ansiosa pra aquarelar essa ilustração eu queria muito aquarelar ela lá nas minhas lives no grupo só que nem todo mundo tem um livro então a gente tá pensando numa maneira de fazer ó só que coisas mais lindas como vale a pena ter esse livro eu sei que o preço é um pouco caro algumas pessoas não tem condição mas quem tiver o super indico olha aqui ó um pincel de aquarela aqui ela aquarelando ó a parte 3 então olha que coisa linda gente ela me surpreende a cada livro que ela faz é realmente encantadoras as ilustrações da Iapol ela tá de parabéns tá é uma ilustradora de difícil acesso eu já tentei falar com ela mas ela é uma ilustradora de difícil acesso mas isso não tira o brilho de tudo que ela faz que é belíssimo né olha essa árvore de livros ó que sonho então gente eu não poderia deixar de fazer esse review aqui pra vocês desse livro maravilhoso olha só que é uma das joias desse ano de 2020 que foi lançado pra mim foi o livro mais bonito olha esses balões amei apaixonada que eu fiquei uma das joias tá tem um diferencial agora que eu quero mostrar pra vocês aqui a partir desse momento as páginas são iguais as do Forest Gale então são bem grossas mesmo apropriadas para aquarela eu não sei se isso significa que ela vai lançar a edição prêmio desse livro tomara que sim e aqui na última página tem umas partes para destacar eu creio que é pra gente colorir complementar os coloridos creio que são essas então eu vou pintar aqui uma folhinha só pra dar um gostinho de quero mais tá gente ó pra vocês que estão em casa ó e compartilhem aí a epol hashtag a epol pintando para sempre quer falar com você vem aqui a epol manda uma ilustração sua pra eu trabalhar nas lives eu passei uma mensagem pra ela pedindo uma ilustração de distribuição gratuita pra eu trabalhar nas minhas lives e ela não me respondeu então vamos compartilhar aí ó a epol pintando para sempre que é uma ilustração sua quem sabe ela não ouve aqui eu vou pôr um pouco de rosa nessa folha mais um pouco aqui e vamos já aquarelar fazer nosso teste com água pra ver se o livro suporta ou não água nele gente o segredo de qualquer livro que vocês tenham em casa que vocês querem aquarelar a não ser que a página seja de sulfite que não é o caso desse é pouca água no pincel tá pessoal não vai ter problema vocês vão conseguir vão conseguir um bom resultado tá então ó dá uma uma primeira camada de pigmento aqui deixa secar bem e vem com mais pigmento se for o claro o caso tá eu aqui já tô botando bastante pigmento só pra gente ver quanto ele suporta eu sei que eu não vou estragar porque eu vou usar pouquíssima água no pincel então vamos lá aquarelar vamos pro nosso teste de fogo e vocês o que é que acham aí em casa vai dar certo ou não vamos lá gente ó o meu guardaná prima aqui eu molhei meu pincel tirar bastante o excesso de água tá ó bastante e eu venho aqui ó da parte mais mais clara bem tranquila até agora entrando aqui na família dos dois verdes que eu coloquei ó bem tranquilo então ó gente dá sim pra aquarelar com paciência calma não é o papel do forest girl realmente não é mas a gente vai conseguir desenvolver um trabalho bem legal nele se a gente tiver paciência e pouca água no pincel aqui ó tá aí mesclando as cores espera secar vem com mais pigmento até alcançar a cor desejada então sim o livro novo da epol dá pra aquarelar sim tá ó aqui a gente fez aqui um sombreadinho na folha e vamos esperar secar e é isso que eu queria mostrar pra vocês o teste do pincel e da água o livro dá sim pra aquarelar eu me despeço de vocês com essa linda capa aqui com o nosso teste até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau